Durante o tempo que instalei minhas câmeras de trilha, consegui imagens limpas e fantásticas que mostram os animais em detalhes. Por isso, separei algumas das minhas melhores capturas para mostrar para vocês. E se você é novo no canal e não conhece bem o meu trabalho, irá ficar encantado. E para quem já viu, de tão legais que são as imagens, com certeza vale a pena ver de novo. Vamos começar pelo cabeça seca. Note a estratégia de caça dele para conseguir pescar. Eles trabalham em grupo. Assim, fica mais fácil de cada um conseguir capturar o peixe. Eu levei duas semanas para conseguir quatro vídeos de 30 segundos dessa bela ave na lagoa, capturando o seu alimento. Agora vamos ao gato morisco. Essa imagem do gato morisco, eu separei porque é tão limpa que dá para ver as pintas que ele tem na barriga e em algumas outras partes do corpo. São pintas de uma tonalidade mais escura. Vejam, só com uma boa imagem é possível ver. A gralha cancã não poderia ficar de fora, pois além das imagens ser limpas, a gralha cancã é uma das aves mais lindas do sertão nordestino. Agora vamos ao iambu xintã. Por que eu separei essa imagem? Note que a iambu xintã não tem o bico completamente vermelho, como é na época da reprodução. De tão nítido, mostra que ela não está em época reprodutiva. Coisa linda essa iambu. Outro que não poderia ficar de fora era a jaguatirica, principalmente com um vídeo assim. Essa é a jovem. Note que ela tem os pelos ainda arrepiados. Agora mostramos a sua mãe, que de tão nítido o vídeo, mostra sua pelagem bastante semelhante a de um leopardo. Coisa linda a jaguatirica. O próximo a ser mostrado é o macaco prego dourado. O interessante dessas imagens é que o macaco prego, depois que bebe água, ele vai atrás de arrancar a minha câmera. Vocês irão ver o sufoco que a minha câmera passa. Assim que eles bebem água, percebe-se tranquilamente ele subindo no cipó, indo em direção à câmera. E depois a câmera balançando por várias vezes. É agora que a câmera passa sufoco. Veja ele subindo no cipó, em direção à câmera. Aliás, são dois que sobem. Um já subiu, agora o outro vai subindo. Agora o sufoco da câmera. Olha só. Quando eu cheguei aí, a câmera estava por um fio para ser arrancada. Quase que eu perdi a minha câmera. Agora vamos a essas lindas imagens do macaco. As imagens são tão limpas que dá para ver em detalhe as cores dos pelos. Já nessa outra imagem, mostra que de tão perto que estava a câmera, vai ouvir o barulho dele comendo as folhas. Ouça. Agora vamos ao pré-á. Coisa linda. Para questão de dúvida, notem que a orelha do pré-á é mais aberta e maior. Já no moco, ela é menor. Ele também tem o corpo mais estreito. O moco tem o corpo mais alongado. Agora, esse Taeyu gigante. Para você que nunca viu um Taeyu na sua vida, ele é exatamente assim como você está vendo nessas imagens. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Cheio de pintas. Assim. Pela proporção do coxo, percebe-se que ele é bem grande. Um Taeyu desse porte, nem todos os predadores têm coragem de atacar. Agora, uma imagem a queima-roupa desse lindo animal. Em detalhes. Olha só. Aprecie sem moderação. Até eu que tenho as imagens, não me canso de olhar. Espetacular, não é verdade? E agora, vou fazer a pose para a foto. Que lindo. E para encerrar, essas lindas imagens do viado catingueiro. Esse me sente e cai fora. Volta rapidamente do lugar. Era época de verão. Agora, mais uma imagem do viado catingueiro em época de inverno. Agora, mais uma vez, o último vídeo do viado catingueiro, passando embaixo do umbuzeiro. É uma pena saber que um lindo animal corre um sério risco de extinção. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muitas pessoas acreditam que a catinga é um ambiente de plantas e árvores espinhosas e galhos retorcidos. Com uma biodiversidade muito pobre. E tudo isso porque se baseiam apenas naquilo que é mostrado nos canais de TV. Porém, através dos meus vídeos, eu posso provar que tudo isso não passa de uma falta de informação. devido aos poucos estudos feitos nessa área. Qual imagem te chamou mais atenção no vídeo? Quais desses animais você nunca viu? Você também era um dos que imaginava uma catinga com diversidade pobre de animais? Deixe seu comentário. Deixe seu comentário.